Esse homem é um aventureiro, um mercenário, não há um risquício de nobreza nele. Em troca da liberdade, ele arrisca a vida numa alvaciosa missão. Que pirata ousaria atacar o barco do grande mogul? Don McGlumey é o Pirata do Rei, festival de férias, nesta sexta, depois de Feijão Maravilha. O que pinta de quente, pinta na tela da gente.